Fala galera, então, como vocês já viram aí a Alexa, eu vou repassar, né, a experiência dela pra vocês, né, eu achei que ela ia ativar ali porque eu falei o nomezinho dela. Agora, quem sabe, eu gosto de tecnologia, né, quem sabe aí, quem já viu postando sobre o relógio, a Masfit Bip, tá, e o celular que está comigo também, que eu vou mostrar aqui na câmera de uma vez, galera, esse aqui, tá, geralmente eu gravo com ele, tá, geralmente gravo com ele, mas eu tô gravando com a câmera pra vocês verem aí. Então, a Ecodot, né, que eu vou referir como Ecodot, né, ela, que eu não vou dizer o nome, porque senão ela ativa ali, já falei o nome algumas vezes, ela não ativou, algumas vezes ela ativa, mas ela tá, galera, ela tá muito legal, se sai muito bem, tá. Então, galera, quem acompanha vídeo meu sabe que eu adoro tecnologia, tá, sabe que eu amo de verdade e eu sou suspeita a falar sobre a Ecodot, terceira geração, que tá ali. Vou dar um zoomzinho nela. Pronto, ela tá ali, né, então a estrela principal é ela, dos vídeos, tá, que faz parte do vídeo da tecnologia, né, do meu canal aí, quem não é inscrito, por favor, se inscreva. E quem gosta de vídeo assim, por favor, deixa um likezinho, pra eu saber que vocês estão gostando, tá, porque se tiver muita chuva de gostei, eu faço mais vídeos todos os dias. Se não tiver vídeo que gostei, se gostaram, né, se não tiver vídeozinho, se não tiver chuva de like que gostaram, eu faço de vez em quando também. Eu não vou fazer direto, não, tá. Mas, normalmente, eu vou fazer direto pra vocês, se me ajudarem com o gostei. Vamos tentar aí, é, 10 mil likes ou 12 mil likes, né. Ou até, 8 mil likes, dependendo aí, é, da chuvinha de gostei. Se não tiver nenhum gostei, eu vou fazer vídeo de vez em quando, tá, como sempre. Eu tô demorando pra fazer vídeo, porque, né, vocês não estão ajudando e não estão querendo saber muito. Eu sei que tem gente que vai falar, é, no Instagram, quem me acompanha no Instagram, já vai falar Instagram, né. Então, quem me acompanha nas redes sociais, vai falar assim, nossa, mas eu não gostei de nenhum vídeo. E tá, ou, então, tá muito grande, gente. Eu sei que meus vídeos são demorados. São até enormes, mais do que... Mais do que eu imagino, né. Que fica, né. Porque, às vezes, eu falo mais, pra vocês conhecerem o produto em si, do que eu estou falando. Entendeu? Porque tem gente que me pergunta, como que é, como que funciona? O que que faz? Não sei o que a maioria das pessoas que eu indico, a maioria comprou. Ou seja, tá comprando, né. Adquiriu, já tá chegando. Provavelmente, tá chegando, né. E, galera, essa belezura ali, que eu não vou dizer o nome, o que que tem me ajudado muito. No timer, eu uso pouco, né, então não dá pra falar. Despertador, lembrete, agenda. Música com ela, todos os dias. Então, eu não vou tocar nenhuma musiquinha com ela agora no vídeo. Senão, vou levar um strikezinho. Tá. E, gente, eu sei que meus vídeos são longos. Não são editados, porém, eu não edito de jeito nenhum. Não sei editar. Então, vou tentar ser mais breve aqui. Porque, senão, o cartão daqui a pouquinho, pifa aí, não tem como falar. Então, galera, é... Pelo que vocês já sabem, eu gosto muito de tecnologia. Quem me acompanha, já sabe. Mas, quem não me acompanha, tem o prazer de me acompanhar, tá. Então, minha pergunta é... Eu indico pra quem isso aí? Pra quem que eu indico... Edito mesmo... Edico, né, que eu ia falar. Pra quem que eu indico... É... É... É, Codote. Gente, quem quiser comprar, facilitar, eu vou fazer vídeo de... É... Automação. Se vocês deixarem gostei nesse vídeo, eu trago mais sobre a Alexa. Que eu falei o nome dela ali, não... Tô prestando atenção pra ver se ela... Se ela... Ativa ali, mas ela não ativou. Nos momentos que eu falei, ela não ativou, galera. Então, é... Se vocês... Gostam desse vídeo, quer automação, me ajudem com chuvinha de like. Olha aí, galera, a chuva de like. Pra eu trazer... Da mocinha ali... É... Automação. Então, galera... Eu vou falar um pouquinho mais... Tá? Rapidinho. A última palavrinha final. Né? Lógico. As últimas finais ali. Eu indico... Pra todo mundo... Indico. Quem quer comprar... Vai no site da Amazon. É... Opa... Eu acho que eu... Tremi aqui de vez em quando a minha mão... Dá uma tremedinha aí, não liga não. Mas não sei se vai... Compensar... O estabilizador da câmera, né? Então, galera... É isso. Esse foi o vídeo, tá? É esse... Foi o meu vídeo... De... Falar sobre a... Ecodot 3, tá? Quem não... Ouviu... Quem não viu o vídeo... Eu falando... Ecodot 3... Porque ela é da... Da terceira geração... A Amazon tá de parabéns com isso... Meus parabéns pra Amazon... Muito boa... É... Muito bom produtinho... Parabéns mesmo... É... Eita, meu Deus do céu... Então, galera... Meus parabéns pra Amazon... Produto show de bola que eu recomendo... Sim... Com muito prazer... Com muito prazer... Quem quer ver a automação... Deixa chuvinha... De gostei... De likezinho aí pra mim... E... Até os próximos vídeos... Não se esqueça de me seguir no... Nos... 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 Nas redes sociais... Se você não é inscrito... Por favor... Se inscreva... Deixa o seu like... Deixa o seu comentário... Ativa o sininho... Pra que você consiga... Receber... Todas as notificações... Que eu... Postar... Me sigam em todas as redes sociais... Que... Eu vou falar sobre... Essa belezura... Que eu estou testando... E nos próximos vídeos... Se Deus quiser... Quem me ajudar... Deixa no seu like... Chuva de like... Eu trago a automação... Todos os dias... Pra vocês... Eu vou tentar... Vou me esforçar... Mas vocês se esforcem... Pra... Deixar... Uma chuvinha de like... Pra mim... Se não... Eu vou gravar... É... Pouco pra vocês... Né... Se vocês... Não quiserem... Que eu grave... Bastante... Mas eu vou gravar... Né... Assim que... Vocês... Derem uma chuvinha de gostei... Seu comentário... E... Se você... Não é inscrito... Se inscreva... E ativa o sininho... De notificação... Deixe perguntas... Pra mim... Tá... Se... Tiver como... Que as vezes... Está... Desativando... O comentário lá... Pra... Ninguém... É... Falar palavrão ali... Né... Que ai... A pessoa não tem como... Comentar... Né... Nenhum palavrão... Fazer coisa feia... Porque... Tem crianças... Sim... Que talvez se interessam... Tem mães... Tem os pais... Tem avós... Tios... Tias... E tem minha família... Também... Que já me ajudou... Pra caramba... Então... É isso... Galera... Eu vou ficando... Por aqui... E... Vou deixar... A... Alexa... Despedir de vocês... Alexa... Tchau... 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 Pra vocês também... Galera... E... Então... É isso... Eu fico por aqui... E... Fui...